Então vamos lá, dentro da pasta aí, eu vou deixar para vocês um arquivo de texto chamado migrações automáticas, né? Com as três linhas que nós vamos precisar utilizar. Copia essa primeira linha e cola ela aqui, ó. Se você quiser digitar, pode digitar, tá, já estou fazendo isso justamente para evitar erros aqui e facilitar para vocês. O comando que eu já mostrei em modos anteriores é esse, enable migrations. Aqui eu vou falar que ele vai ser do tipo context. Aqui é o nome do contexto, então vamos alterar isso porque o meu contexto não chama story context, né? Ele chama e-commerce, e-commerce context, qualquer dúvida você confere aqui o nome que você deu para o contexto, ó. Se der erro ali, provavelmente vai ser porque você colocou um nome diferente do nome do contexto, então e-commerce context. E aqui o restante do parâmetro é para mandar ele habilitar as migrações automáticas. Tendo feito isso, dá enter, vamos aguardar aqui, ele vai então dar certinho aqui. E após ele habilitar essa migração, eu tenho que vir no arquivo de configuração e toda vez que o meu projeto rodar, eu tenho que colocar essa linha só para falar, né, que ele vai habilitar assim que o projeto iniciar. Então é como se ele estivesse fazendo uma verificação, né, para o meu projeto ser habilitado essas migrações quando ele iniciar. Lembrando, para que servem as migrações? Para qualquer modificação que você faça na classe ou referente à classe, como nós fizemos ali, né, que foi lá no campo de required, ele possa entender. Então somente de eu ter mudado isso aqui, ó, após ter gerado, vou abrir ela aqui de novo, aqui ó, departamento controle, controle, não, aqui ó, departamento CS, que foi a classe. Somente de ter mudado isso, que foi a chave, ele já me exigiu habilitar a migração. Se eu não tivesse habilitado a migração, eu teria que excluir o meu controle e as minhas views e recriar. Então com a migração ele vai fazer essas modificações, ele vai aceitar essas modificações que eu fizer aqui e vai implementar isso para mim no banco de dados. Então vamos lá. Se você rodou isso que eu rodei, ele vai criar uma nova pastinha aqui, ó, que é a Migrations, e dentro dela vou ter as configurações. Abram esse arquivo de configuração e colocam aqui dentro do construtor dele essa linha, Automatic Migrations Data Lost Solid, né, igual a True. Isso significa que toda vez que eu rodar minha aplicação, ele vai verificar se existe uma migração ativa, né, se existir aqui, habilitada, ele vai permitir. Uma última configuração, porque são três linhas como eu tinha falado, essa terceira aqui, ó, é para o banco de dados entender essa migração. Então vou copiar essa minha linha e essa linha, ela é inserida, né, dentro aqui do seu projeto, dentro das configurações do seu projeto. Nós temos aqui um global ASAC, que é uma classe para algumas configurações globais, para quando também o sistema inicia, né, limpa aqui e classifica os usos. E aqui dentro dessa global, eu coloco na inicialização do meu sistema, da minha aplicação, essa linha. O database vai exigir que você utilize a biblioteca Data Entity, importa ela, e aqui, ó, ele não reconhece esse context, porque não é esse nome mesmo, é e-commerce context. Beleza. E aqui, então, ele entende que para esse meu e-commerce context vai ter uma migração automática. Toda e qualquer modificação que eu venha fazer dentro aí das minhas classes, a partir de agora, né, vão ser bem recebidas aqui pelo sistema. Vamos aqui verificar. Eu vou rodar de novo. Ele tinha dado aquele erro por eu ter alterado, eu vou tentar entrar, então, novamente nos departamentos. Fechar aqui. Fica um pouquinho mais pesado também, tá, jóia, porque ele vai ficar recriando essa tabela. Então, ele recria essa tabela aqui toda vez que eu inicio. É como se ele limpasse ela do banco de dados, caso ela tenha alteração, né, e recriasse. Vou clicar em departamentos. Vamos lá, vamos lá. E ele acessa aí perfeitamente. Aí, agora aqui, né, quando eu clicar em criar novo, que foi onde eu mudei o nome da propriedade, ao invés de name, ele está pegando o nome. E se eu não coloco nada e tento criar, ao invés de pegar a chave, que é o nome do campo name, ele colocou o nome ali, né, funcionando perfeitamente. Então, toda vez que eu clico em departamento, ele vai para a página inicial dele, que é a action index que nós colocamos, e aqui eu vou ter a opção de editar, né, detalhes, etc. Qualquer outra configuração que eu faça agora, vamos supor que eu veja que só o nome do departamento não é suficiente, né, para esse departamento eu vou precisar também de uma descrição ou de um outro campo qualquer ali. Eu poderia muito bem adicionar mais uma string aqui, né, ou mais uma inteira, um double, dependendo do tipo de dados que eu vou entrar e rodar meu projeto, que ele iria acrescentar isso para mim junto à minha tabela no banco.